Aí rapaziada, acabamos chegando na casa do Guilherme aqui Acabamos de chegar, ó Achamos ele por aí Agora tá aí uma briga aí pra ver o que que vai gravar, né? Porque o cara não decide o que que vai gravar Ó, o outro convidou ali, só tá no celular e não fala o que que vai gravar Eu dei ideia de não gravar a tag, os caras não decidem O outro também tá empurrando? Ô, é ele que tem que saber Bora gravar a tag Qual? Pode ser, é verdade desafio, eu nunca Ah, verdade desafio só com homem, você sai fora? Não precisa ser assim, é o verdade castigo Você faz a pergunta, igual na fé verdade eu copo O que que você acha, Guilherme? Guilherme tá com vergonha, ele falou que eu não participo Ô, Guilherme, tá com vergonha? Vai deixar o canal seu aí Ô, rapaziada, vamos deixar o link do canal do Guilherme no card em cima aí E na descrição do vídeo também tá o link do canal dele aí, entra aí e se inscreve Rapaziada, a gente vai aqui gravar um desafio de travessão aqui com o Guilherme Aqui também A gente vai aqui, rapaziada E a gente não conhece o lugar Como vocês viram, a gente veio hoje aqui A primeira vez a gente vir aqui na casa do Guilherme Então, a gente vai lá Quem sabe também a gente rende uns vídeos de motos Que, pra quem não sabe, ele comprou a moto Tá o vídeo dele aqui, ó Na descrição aqui vai tá o vídeo dele Da moto nova dele aqui Que é uma fã também 125, só que varetada Se vocês quiserem a minha honraxinha, rapaziada Contra varetada versus Corrente de comando OAC OHC OHC, isso Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários Que a gente faz É, que você vai perdendo É isso aí, ó Desafiando Ah, no meu vídeo desafiando É 2008 versus 2009 É, 2008 versus 2009 Pra quem não sabe A dele é 2008 Que foi a última versão varetada, né Que saiu varetada Aí depois já foi a corrente de comando No caso, rapaziada Então, é bom também que a gente já fica sabendo Se realmente tem alguma diferença, rapaziada Entre varetada e a corrente de comando Fechou, rapaziada? Então, estamos aqui Esse aqui é o irmão do Guilherme também Pra quem não conhece A gente vai agora Lá pro campo É, ele que vai no comando Ele que vai no comando Na disputa lá na racha Ó, no racha Parece que é ele que vai aqui Mas, na verdade, em QC Mas, tudo bem É o dono da moto que tem que ir É, o dono da moto que tem que ir, né É, o dono da moto que tem que ir Qualquer coisa ainda joga contra a Tuday É, Tudayzinha também Comenta aí, rapaziada Se vocês querem racha Versus fã 125 Varetada versus Tudayzinha É, que Tudayzinha já perdeu Pra 120 corrente Mas, vamos ver com a Tudayzinha Tudayzinha também é forte pra caralho, rapaziada Tudayzinha Eu não pedi que o vídeo É forte Calma, calma Então, rapaziada Se vocês quiserem Tudayzinha versus fã 125 varetada Varetada versus varetada Deixa aqui nos comentários Que a gente vai estar trazendo pra vocês Foi, viu? Rapaziada Vamos deixar aqui uma metinha de like Aqui nesse vídeo, rapaziada Aí, mais ou menos de 80 likes, rapaziada 80 likes A gente traz aqui O racha De 3 motos Fã 125 Varetada versus Tuday Varetada E fã 125 Varetada versus Fã 125 Corrente de comando Fechou, rapaziada? Então partiu lá pro campo E segura demais aí Bom, rapaziada Chegamos aqui no campo agora Agora a gente vai Gravar um vídeo aqui pra vocês Específico Aqui Vai ser um outro vídeo Que a gente vai fazer aqui Aqui, ó Pra quem não sabe É o campo Certo? E a gente vai estar fazendo um vídeo pra vocês Então Chegando aqui, rapaziada A gente vai fazer outro vídeo No caso Aí no outro vídeo A gente já mostra pra vocês Vai sair em sequência desse Fechou? Esse vai sair primeiro E depois vai sair um próximo vídeo Então Partiu Pra próxima aventura E aí E aí Se inscreva no canal.